Cada canto da cidade tem um conto, um acaso Que não tem outro lugar, não tem Sorveteiro vende bala, camelô passa cartão Garantia de cambista Tem o Neura da limpeza, não toca na maçaneta Nem no cano do metrô Tem o outro no volante, só buzina, só costura Toma um e perde a carta no comando Cada canto da cidade tem um gesto, um abraço Que não tem outro lugar, não tem Se é cruzeiro ele é palmeira Se é flamengo é létil, não Se é Brasil eu sou torcida Se é bicheiro, caloteiro ou botequeiro Não importa, marronzinho não perdoa De domingo se tem jogo Tudo para, tudo lota Tudo empaca, não tem bola, tem balada Cada canto tem seu louco Cada cidade tem seu canto Mão bato boca, bate o bola Pra mim não tem outro lugar Pra mim não tem outro lugar Pra mim não tem outro lugar Se é bicheiro, caloteiro ou botequeiro Não importa, marronzinho não perdoa Não importa, marronzinho não perdoa De domingo se tem jogo Tudo para, tudo lota Tudo empaca, não tem bola, tem balada Cada canto tem seu louco Cada cidade tem seu campo Não bato boca, bate o bola Pra mim não tem outro lugar Cada canto tem seu louco Cada cidade tem seu campo Mão bato boca, bate o bola Pra mim não tem outro lugar Pra mim não tem outro lugar Tchau 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 Tchau